E para este confronto contra o Libertar é considerado favorito. Mas você acha que dessa vez os brasileiros podem esperar a mesma facilidade? Olha, o Palmeiras até agora, muito boa noite Marcelo, Márcia, amigos do SBT Brasil. O Palmeiras até agora em 8 jogos tem 7 vitórias e um empate. 25 gols marcados, uma média superior a 3 gols por partida. Então a gente espera um time ofensivo em busca da vitória para voltar mais tranquilo para o Brasil. E decidir a classificação aqui. Já está escalado o Verdão. Vem com o Everton, com o Gabriel Menino, o Luan, o Gustavo Gomes e o Vinha. No meio de campo, o Zé Rafael e o Danilo. Um pouquinho mais à frente, a gente tem o Gustavo Escapa, o Rafael Veiga, o Gabriel Veron e o Rony. No ataque, o Rony Rústico. É Libertadores, quartas de final, é decisão, é SBT. Tudo isso a partir das 9h15, Libertar e Palmeiras para você. Voltamos com vocês no estúdio.